Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Esse solo começa aqui na primeira corda, na segunda casa. Então, fica assim. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Essa parte começa na segunda corda solta. Continuando aqui na primeira corda, segunda casa. O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Essa parte vai começar na segunda corda solta. Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá Nessa parte, nós vamos até a quinta casa E também vamos usar a sétima casa. Então, você vai fazer. Começa aqui na segunda casa, na primeira corda. Então, fica O pecado não consegue esconder Essa parte você vai começar aqui na primeira corda, segunda casa. Essa parte é igual àquela que a gente foi na quinta e na sétima casa. Repete igualzinho Essa parte fica assim Essa parte nós vamos começar aqui com o dedo três na sétima casa. Para tocar essa parte, então, você começa aqui com o dedo dois na terceira casa, segunda corda. Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Essa parte começa na segunda corda solta. Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Essa parte vai começar na terceira corda, segunda casa Você é precioso Mais raro que o ouro Por onde o fim Se você desistiu Deus não vai desistir Essa última parte, então, vai começar aqui na segunda solta. E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos Dá um like Se inscreve no canal Até a próxima! E aí, gostou da aula